Para falar sobre os projetos da 15ª Coordenadoria Regional da Educação aqui de Erechim, está conosco o Coordenador Regional da Educação, Alain Carlock, e também a sua Coordenadora Adjunta, Clarice Maronese. Então, a gente sabe que vocês estão com um projeto para os diretores da escola, o Prêmio Gestor Escolar, e também o projeto esportivo. Vamos falar desses dois projetos? Gostaria de começar a explicar como que funciona. Pode ser. Obrigado, Vinícius, em primeiro lugar. Obrigado para a TV Câmara, pelo Purnetinário, pelo espaço que está nos dando para nós divulgar o projeto Gestor Escolar 2016. Agradecer à professora Clarice, que está aqui junto comigo também, nossa parceira de luta aí. E esse projeto, na verdade, Vini, surgiu quando a gente sumiu a coordenadoria. Sentamos com a Clarice, trocando ideias sobre o que nós podíamos fazer, sobre uma forma de reconhecimento dos gestores escolares, que a gente sabe, o público precisa saber, os gestores escolares recebem um dinheiro na conta do diretor, que é da parte da autonomia financeira, e eles fazem todas as melhorias, toda a manutenção da escola em relação a isso. Então, nós temos alguns diretores que se destacam mais, outros que precisam melhorar em alguns itens, né? Mas a gente criou esse projeto em parceria com a RBS, com o Cicred Erechim, que é aqui o Cicred Alto Uruguai, né? Cicred Norte, RSSC, o Cicred Estação e o Cicred Alto da Serra, porque a nossa área de abrangência, nossa e do Cicred, é a mesma área de abrangência, né? Então, nós pegamos 41 municípios, e nesses 41 municípios, aqui também atua o Cicred e a RBS, que é uma outra parceira nossa. Também entrou depois, na parceria, depois que a gente já tinha fechado com a RBS, com o pessoal do Cicred, entrou a Fundação Auri Bonadese, que é a fundação da Cooperativa Central Aurora, né? Além desses, também nós temos, que são nossos parceiros, na parte da premiação, nós temos a Uri Campos Erechim, que também é a nossa parceira, e temos o pessoal da Faculdade Ideal do curso de Design, que vão ser os que vão criar a premiação, o troféu de premiação, que os troféus serão, assim, por exemplo, escola indígena, serão com temas indígenas, escolas do campo com temas do campo, escolas da educação básica, estão nessa linha aí. E o prêmio, ele já está em andamento, né? A gente tem uma, a nossa coordenadoria, até para o público saber, ela atinge 41 municípios, são 113 escolas, 112 escolas que nós temos. 113, nós tivemos a grata satisfação que 40 escolas se inscreveram, nós achávamos que não ia dar essa quantidade. Então, era uma transcrição. É, o pessoal se inscreveu, respondeu o questionário e está participando. Agora nós estamos na fase onde a RBS, o Cicred e o pessoal da Fundação Aurora estão fazendo as visitas, que é conferindo, aferindo, que a gente chama, o questionário, se o que eles colocaram no questionário realmente está acontecendo ou não. Então, o evento, assim, ele vai ser realizado no dia 7 de dezembro, vai ser revelado os vencedores, né? No evento lá no Galpão Campeiro, onde a gente conta com a presença aí que possivelmente vai estar presente o nosso secretário de Educação, Luiz Alcoba, e ele que vai fazer a premiação, vai fazer a entrega do prêmio. E como que está, você já disse que eles estão indo até as escolas para ver se o questionário está tudo em dia? Na realidade, o Vinícius tem duas equipes, né? Isso. Que fazem essa juntamente com os componentes também dos nossos parceiros, né? RBS e Aurora, né? Eles vão e nos acompanham junto com as colegas da 15ª e passam, cada um faz o seu trabalho na escola. Cada um vai lá, identifica quais os setores que eles colocaram no questionário que responderam. Por exemplo, quem é da autonomia financeira, verifica a autonomia financeira. Quem é da merenda, verifica a merenda. Quem é do pedagógico, verifica o pedagógico. Cada um vai conferir. A 15ª se dividiu em grupos que vão dentro do que vocês estão acostumados a trabalhar, né? Exatamente. E quem seria o beneficiado? Seria só o diretor ou também os vices? Na realidade, o beneficiado, na maioria, digamos assim, o intuito é para que todos os diretores cresçam, né? E a gente não tem como destacar sempre o melhor, nós como coordenadoria. Então, como tem os olhos da comunidade envolvida, tem os olhos dos parceiros também envolvidos, né? Então, nós vamos detectar aquilo que não só nós da coordenadoria observamos, né? Então, a comunidade escolar vai ser beneficiada porque o desafio que nos foi feito pelo coordenador com esse projeto, que foi feito para os diretores também, isso ajuda muito na própria autoestima do diretor, dos professores, da equipe diretiva, dos alunos e dos pais também. Porque ele vai saber que o seu diretor também está focado naquilo que é de melhor para si e para a comunidade. Exatamente. E a premiação, o reconhecimento, então, serão assim, ó. Além do primeiro, segundo e terceiro lugar receber troféus, né? Que vão receber troféus. O primeiro lugar, a escola que ficar em primeiro lugar vai receber em dinheiro do Cicredi, dos três Cicredi que se reuniram e disponibilizaram o valor, uma quantia de R$ 1.500,00 para eles fazerem as melhorias e as reformas, o que eles achar que é necessário. Além disso, também nós tivemos com a Clarice, junto com a Clarice, junto a Uri, com o diretor Paulo Esponqueado, e que ele se comprometeu, né? Ele disse assim, pode divulgar que nós somos parceiros. Para os quatro primeiros diretores, ele vai disponibilizar uma bolsa de estudos para eles fazerem uma pós-graduação na área de gestão que eles tiverem disponibilidade ou que eles tiverem interesse em realizar. Então, é uma premiação muito significativa, né? Se a gente for colocar em dinheiro para o diretor, né? A possibilidade que ele tem de se capacitar, né? Que fazer uma pós-graduação, que hoje muitos buscam pós-graduação, a universidade está disponibilizando para os quatro primeiros lugares essa bolsa de até 50% para que eles possam fazer essa capacitação. Então, vamos supor assim, ó, que uma pessoa do financeiro, ela vai entrar na escola e quer saber se o financeiro está funcionando. Como que ela vai avaliar? Ela vai pegar o questionário que eles responderam, e vai ver se está tudo em dia? Como que eles vão... Como é uma pessoa que é da autonomia financeira e que tem conhecimento se aquilo que foi respondido, né, procede ou não, ela vai pedir alguns documentos e ela já vai ver se procede ou não procede, né? Se está de acordo ou não está de acordo. Mas aí a gente tem uma grata satisfação que a gente quer registrar junto com a Clarice aqui, que a nossa coordenadoria, das 30 coordenadorias que a gente tem no Estado do Rio Grande do Sul, é uma das que tem menos dado problemas em relação à parte da autonomia financeira, à parte da merenda. Então, assim, a gente teve uma pontuação dessas 40 que se escreveram, inclusive a gente reunido com a Comissão de Avaliação, a gente conversou com eles, a pontuação ficou muito elevada, né, porque vai até 100 pontos, né? E a grande maioria delas, dessas 40, teve duas ou três que baixou um pouquinho a pontuação. E aí a gente sempre pergunta para a comissão, quando voltou daquela escola, a gente pergunta assim, e daí a nota mudou? Eles dizem, não, a nota se manteve ou mudou um pouquinho. O que que é a nota mudou ou se manteve? É se o que o diretor escreveu fechou ou não. Então, assim, nós temos que registrar isso que com muita alegria, todos os diretores que colocaram o que fazem, efetivamente a comissão que foi lá, está encontrando o que eles estão fazendo. Então, o comprometimento nesse ponto é muito grande. E aí a gente estava conversando com a Clarice, a gente fica sentido que de todos eles a gente vai ter que premiar um só, porque quem sabe mais do que um mereceria receber essa premiação. E os avaliadores, eles vão mais de uma vez para conferir? Não, eles vão, é assim, é uma comissão então formada por duas ou três pessoas da nossa coordenadoria de educação, uma pessoa da RBS, uma pessoa do Cicred e uma pessoa da Fundação Aurora, que vão uma vez só. Eles só vão lá fazer a verificação, fazem a avaliação, a auditoria que a gente chama e se conferiu, eles vêm embora. Daí depois a gente vai reunir de novo, agora na próxima semana termina todas as visitas, aí a gente vai reunir de novo e vai sair os classificados, os melhores classificados. Aí a gente vai classificar lá o primeiro lugar das escolas indígenas, o segundo lugar das escolas indígenas, o terceiro lugar das escolas indígenas, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar das escolas do campo e por aí à frente. E aí no dia 7 que eles vão ser revelados quem serão os vencedores. Então vai ser nesse dia 7 lá no Galpão Campeiro, vão ser convidados todos para vir, os 40 que se inscreveram, mas todas as outras escolas que quiserem vir participar. E aí que vai ser revelado, vai ser mostrado. Além de toda essa premiação, tem uma outra que a RBS se comprometeu em fazer, que é fazer um vídeo daquela escola vencedora que tira o primeiro lugar. Então nós teremos 4 vídeos que vão ser mostrados lá. Vai ser anunciado o primeiro lugar e vai passar o vídeo de como aquela escola realmente é, para que o público que esteja aí veja como é a escola também. E então agora a gente já está na metade de novembro, né? E já estão encaminhando para o final das avaliações. Sim, nesse momento já está quase encerrado todas as visitas nas 40 escolas inscritas, né? E separando, obviamente, lá para fazer toda a pontuação e sair depois, então, os grandes vencedores. Que na realidade, né, coordenador, todos os inscritos, por ser um projeto piloto, por ser o primeiro, todos já são vencedores. Essa para nós, e nós também somos vencedores, porque conseguir, em um prazo mínimo, que essas escolas se colocassem à disposição da comunidade, à disposição dos avaliadores, para que venham para a escola e realmente verifiquem o trabalho feito pelo diretor. Então, isso para nós é muito importante. Muito importante mesmo. Temos certezas que para o ano que vem vai ser dobrado ou triplicado até as escolas que vão participar desse prêmio gestor. E vocês sabem dizer mais ou menos quais municípios que estão participando? Quantas escolas e quais municípios? Nós temos, assim, dos 41 municípios que a nossa coordenadoria tem atuação, nós temos, por exemplo, municípios de Aratiba, Eruval Grande, Campinas do Sul, Santos Expedito do Sul, que a gente já foi visitar, Sananduva, São José do Ouro, temos duas escolas, Machadinho, temos uma escola, Viadutos, temos uma escola em Viadutos. Erechim. Erechim, quase todas as 23 escolas se inscreveram. Então, são todos, quase todos os municípios estão se inscrevendo, se inscreveram já, né? E como que foi a divulgação? Foi dada a oportunidade para todas, né? Foi. E como vocês todas foram até a escola? Não, a divulgação foi feita lá na URI, então, numa reunião, convocamos, chamamos, convidamos eles a vir, né? Onde nós tínhamos outras coisas para apresentar da coordenadoria, mesmo a nível de trabalho. E, então, os nossos parceiros, né? O Cicred, a Aurora e a RBS, e nós também. Então, cada um falou da sua parte e nós lançamos naquele dia, então, o convite a todas as escolas. E foi incrível que a gente deu três dias para a gente se inscrever e eles se inscreveram, 40 escolas se inscreveram. 40 escolas se inscreveram. É, nós deixamos um tempo bem curto, né? Porque se a gente deixar muito tempo, eles acabam esquecendo que tem que se inscrever. Então, a gente teve a grata satisfação de ter 40 que se inscreveram. E foi assim, foi disponibilizado esse questionário aqui que nós temos aqui, com o regulamento, tudo, no e-mail de cada escola, né? Chegou no e-mail de cada escola. A escola imprimiu, respondeu e entregou na coordenadoria, aqui no protocolo da coordenadoria, para participar da premiação. Isso, então, por enquanto, então, a gente vai para o intervalo e, na volta, a gente continua falando sobre a programação aqui da 15ª Coordenadoria Regional da Educação. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos, estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores, a serviço da comunidade. O que é a política? Conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou sociedade. Arte e ciência de bem governar. De cuidar dos negócios públicos. Democracia. A democracia surgiu como sistema de governo na Grécia, tendo a cidade de Atenas como origem. No século V, antes de Cristo, teve o seu apogeu. A palavra democracia tem origem no grego temos, povo, kratos, governo. Acompanhe o trabalho dos vereadores. Sessões plenárias ordinárias, todas as segundas-feiras, às 19h. Pela TV Câmara, através do canal 16 da NET. Pela internet, através do site www.erexin.rs.leg.br ou pelo telefone 2107-7100. Voltamos ao intervalo. E como a gente comentou antes, a gente está falando sobre a programação da 15ª CRE, que é a Coordenadoria Regional Kiderichim, da Educação. E está conosco a Coordenadora Regional, que é a Olencarloch, e também a Coordenadora Adjunta, que é a Clarice Maronese. Então, a gente fala sobre os projetos. Podem explicar para nós agora sobre o projeto esportivo que vocês estão desenvolvendo, né? Na realidade, esse projeto esportivo também é um outro desafio para o ano que vem. E ele contempla a categoria mirim de todas as nossas escolas, né? Alunos que participam de 2005, 2006, 2007, 2008 e assim por diante. Por que a categoria mirim? Porque nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul é contemplado hoje infantil e juvenil. Tanto que temos uma equipe nossa, o EDT Descorreale, que está em João Pessoa, né? E representando o estado do Rio Grande do Sul e, quiçá, de repente, campeão brasileiro indo para os Jogos Abertos Internacionais, na categoria juvenil. Como sempre a gente entende que a base das outras categorias infantil e juvenil é o mirim, e o mirim foi suprido, suprimido, é, dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, a gente, então, vai fazer em dois meses a categoria mirim. Já foi lançado o projeto, todos os nossos professores das nossas escolas estiveram presentes, e qual é o próximo passo? Nós temos oito micro-regiões na nossa coordenadoria, dividido por proximidade de município, certo? Por exemplo, vou te citar aqui um que nós temos, que é a primeira micro-região, é Barão de Cotegipe, Benjamim, Constante do Sul, Entre Rios, Erval Grande, Faixa e Nozinho e São Valentim. Aí, desses ali, eles... Eles vão fazer os seus jogos ali, escolas públicas, né, estaduais e municipais, né, já tivemos também, na reunião da AMAL, dos nossos secretários de educação, e explicamos o projeto. Porque a Prefeitura vai ter também a sua parte de parcela para nos ajudar, como parceira, certo? Eles vão, possivelmente, ceder o transporte. Depois que termina os jogos ali, são quatro modalidades coletivas, né, as tradicionais, futsal, voleibol, basquete e andebol. E o atletismo, que é individual, né, que nós não podemos deixar essas crianças sem, né? Depois que tiverem sido nas micro-regiões feito tudo, os grandes campeões vêm aqui, Perechim, para os grandes sinais. Aí vêm só os campeões. Só os campeões de cada micro. Masculino e feminino e misto. Por que misto? Porque tem escolas que têm um número reduzido de alunos, né? Então, assim, por exemplo, digamos assim, o basquete. Três por dois. Pode ser três menino ou três menina por dois. Ou futsal também, da mesma forma. Mas aí quem joga o misto não joga nem o masculino e nem o feminino. Se inscreve uma vez só. Para dar a chance para todas as nossas escolas poderem disputar e, assim, despertar novamente esse espírito que as crianças têm de integração, de solidariedade, até da própria disputa, né? Porque depois que eles entram dentro da quadra, como eu sempre digo, é uma competição. E cabe a nós, que somos os organizadores e os professores, fazer da melhor forma possível. E esse é um projeto para o ano que vem ou é para já? Não, é para o ano que vem. É para o ano que vem. Será realizado em maio e junho. Em março nós entramos com as inscrições, né? E maio e junho serão feitos os jogos. E os jogos serão comprados por professores? Como que vai funcionar? Sim. Cada professor de educação física da sua escola poderá levar os seus atletas, né? Nós temos também a parceria da URI Campus com os nossos universitários, que possivelmente nos ajudarão no quesito de arbitragem, né? Os universitários de educação física. Os universitários de educação física do sétimo, sexto, sétimo, oitavo semestre, né? Temos também a parceria da ULFAR e da Crenal, né? Essa daí, então, o coordenador pode explicar melhor que é ele que trata disso. Nós estamos buscando essas parcerias com as empresas, porque também, assim como outro projeto que nós falamos no bloco anterior, né? Do Prêmio Gestor Escolar, a ULFAR e a Crenal atuam numa mesma área da atuação nossa, né? E para nós não sobrecarregar, por exemplo, o Cicred, os outros parceiros, a gente está buscando outras parcerias, né? Então, a gente já conversou com a ULFAR, eles estão para dar uma resposta e conversamos com a Crenal também, para dar uma resposta. Uma coisa muito importante que a Clarice falou ali da parte de incentivar, é que pela indicação da Clarice, por sugestão da Clarice, todas as crianças que se inscreverem, no momento que elas se inscreverem, elas vão disputar os joguinhos e tudo, mas todas elas vão receber uma medalha de honra ou mérito de participar lá na sua micro região. Então, todas elas vão receber medalhas. A gente calcula, tem feito os cálculos, eu estimado que se todas as escolas participarem, tirando Erechim, né, só tirando Erechim, aí, dá em torno de 5 mil crianças que vão participar do projeto, entre as escolas municipais e as escolas estaduais. Então, vai ser um projeto grandioso que vai envolver várias pessoas e que vai movimentar, mas o nosso objetivo é motivar as crianças, é incentivar as crianças a praticar o esporte. E as escolas de Erechim, então, vão jogar entre elas aqui? Também. Erechim será uma micro região. É uma micro região. Erechim é uma micro região pela quantidade, pelo número de escolas, né, que tem tanto do município quanto do estado, né, e o município sempre fez a Olimpíada Escolar, né, mas também não contempla a categoria mirim, né, então nós vamos fazer essa parte e mais adiante nós vamos só incrementando, só vai agora incrementar, porque a partir do momento que os pequenos, né, os mais novos, de 10, 11, pra cima, pra baixo, desculpe, pra eles acharem que tem condições de participar, com certeza isso aí pro ano que vem vai ser pro outro próximo ano, lá pra 2018, né, com certeza será um top de novo. E nós estamos buscando outras parcerias no objetivo, principalmente a professora Clarice falou quando a gente teve conversando com o diretor da URI, com o pessoal da Educação Física, ela vai me ajudar aqui agora na colocação, é assim, é de que o professor de Educação Física que tá pitando o jogo ali, ele funcione mais como um educador também, né, do que como punidor, né? Isso. Na realidade é assim, como nós temos os nossos colegas de Educação Física nas escolas, né, que já tem uma certa experiência, né, quem vai nos ajudar possivelmente serão os estagiários, correto, da arbitragem. Vai ter também outros profissionais de arbitragem, professores de Educação Física, né, junto com eles, mas os que já têm a experiência e que estão no banco de cada equipe, esse é que vai ser o trabalho principal, de não desmotivar os nossos universitários e sim ser um colaborador a mais para que eles também peguem o gosto, porque serão nossos futuros representantes, né, e as crianças sejam tratadas de acordo como elas merecem. Com a idade delas. Com a idade delas. Para ser um esporte que elas estejam se divertindo, né? Isso, com certeza. Com certeza. A gente sabe que num primeiro momento eles vão com diversão, mas é assim como a Clarice falou, na hora que pisar na quadra eles vão disputar, né? É, eles querem. Isso é natural do ser humano, né, disputar o título. E nós vamos ali, já vamos detectar muitos novos talentos. Claro. Porque é onde começa e inicia, onde a gente já visualiza o atleta, né, mais ou menos. Eu me lembro muito bem do Rafael Sobbs. O Rafael começou no Érico Veríssimo, né? No nosso antigo polivalente, que hoje é a escola Érico Veríssimo, né? Já na categoria mirim a gente já via alguma coisa que ele era diferenciada, né? No toque de bola, nas habilidades naturais que a criança vai apresentar, sem ter aquela cobrança, né? Que sempre tem já na categoria juvenil, infantil e juvenil, onde eles já têm que ter uma base maior, um conhecimento da técnica, né? Um conhecimento das regras também de tudo, né? Esse projeto já foi apresentado, as escolas já estão... Esse projeto foi apresentado a todos os secretários municipais da Amal. Agora, em janeiro, a gente pretende reapresentar ele, porque talvez alguns secretários municipais mudem, né, dos 32 municípios. E da mesma forma, nós vamos apresentar para o pessoal da Munor, que vão assumir lá também. E nós queremos aproveitar a oportunidade aqui, né, para dizer se você é empresário, se você quer levar a sua marca, se você quer incentivar o esporte, se quer incentivar as crianças, né? Que faça, que busque a coordenadoria, que seja nosso parceiro nesse projeto aí. Nós vamos trabalhar em parceria. Bom, voltando um pouquinho no nosso primeiro bloco, para falar sobre o Prêmio Gestor Escolar, gostaria de saber que agora ele vai ser entrega, premiação no dia 7 de dezembro. De dezembro, exatamente. Como que vai ser esse evento? Vai reunir todos os diretores? Como eu te falei antes, assim, né, os 40 que se inscreveram, a gente vai convidar, porque eles podem ser um dos premiados que vão estar lá presente. E as outras escolas vão ser convidadas a participarem, até porque se o nosso secretário vier aí, o nosso líder maior, né, que é o secretário estadual de educação, vai estar aí e a gente vai ter que fazer uma apresentação grande para ele, né? E também em relação a um questionamento que nós estávamos conversando aqui fora do ar, né, em relação ao nível, né, de nivelar esse conhecimento. Por exemplo, assim, as escolas que vão ser premiadas vão ter as quatro melhores. E aí foi nos questionado o que nós vamos fazer para que as outras escolas também venham para esse nível, né? Então, assim, esses quatro, além de receber a capacitação deles pela universidade, nós estamos trabalhando também em parceria com outras entidades, assim como a universidade, como a Ideal, como a FAE, como a URI, e buscando também no SEBRAE, parceria para desenvolver os demais, os que não se inscreveram e os que não foram premiados, né, para que eles possam elevar o nível também de gestão deles, né, a parte de gestão pública e a parte de gestão escolar. Tem cursos, tem programas, tem um curso que a Secretaria, que a SEDUC desenvolve, que é via internet, que é a distância que a gente fala, né? Mas a gente percebe que alguns desses cursos, eles não falam a realidade que tem. Então, nós estamos pensando e conversando com a Clarice também, para nós desenvolver e fazer um dentro da própria coordenadoria, falando sobre autonomia financeira, falando sobre a merenda escolar, falando sobre as necessidades reais que tem ali de conflitos, de bullying, de CIPAV dentro das escolas, esse que seja mais voltado com o público nosso, que seja mais voltado para os nossos diretores. Seria uma capacitação interna, né, para os nossos diretores de cada departamento que a gente tem dentro da coordenadoria. Nós temos três departamentos, né, três é o departamento pedagógico, o departamento administrativo e o departamento de recursos humanos, né? Onde todo um novo gerenciamento e todo um novo sistema hoje é implantado pela SEDUC, né? Hoje tudo é via sistema, né? Então, para que os professores, os diretores e até as próprias coordenações, vice-diretores, né, que queiram se instruir, porque o diretor não é permanente, né? Então, a gente sabe que é difícil, né? Nós estamos num período onde o diretor também é bem, bastante sobrecarregado com a parte de autonomia, com a parte de, enfim, de toda a estrutura administrativa da escola, né? Então, para ele, se tiver sempre alguém que ajude, como ajudam dessa maneira, mas para ser já se preparando para nós termos futuros diretores, né, dentro do próprio quadro da escola. Bom, o Câmara Entrevista vai chegando no final. Eu agradeço a presença do nosso coordenador de educação, regional de educação, Cris Direchim, Aline Carlock, também a coordenadora adjunta, Clarice Maronese. Estão sempre bem-vindos aqui. Quando tiverem algum assunto que queiram abordar, podem falar aí com a TV Câmara. E você acompanha a Câmara Entrevista todas as quinta-feiras, a partir das 9 horas da noite, que é que começa a programação aqui da TV Câmara Direchim. Uma boa noite. Câmara Entrevista